Oi pessoal, estou aqui com o Laudo. O Laudo, vamos mostrar para o pessoal uma planta que está sendo erradicada por causa de contaminação das plantações de laranja. Exatamente. A gente ia passando aqui e deu sorte de encontrar esse pé. E vamos mostrar para o pessoal. E aqui gente, aproveitando que nós vamos entrar aqui nesse local. Aqui tem uma variedade de plantas. Isso aqui mesmo é um nabo forrageiro. Aproveitando que a gente vai entrar aqui, não é Laudo? Exatamente. Esse terreno aqui mostra um pouquinho. Tem muita coisa para mostrar aqui nesse pedaço. Esse aqui é um nabo forrageiro que ele ajuda muito na adubação da terra. E é importante também para as abelhas. Olha aí. Muito importante. Tem muita gente que não sabe, mas muitos apicultores, Laudo, plantam esse nabo forrageiro aqui para a produção de mel também. E alimentar as abelhas aí. Mas vamos mostrar a murta. É um nome estranho, né Laudo? Murta, né? Tivemos que pesquisar aqui na internet para saber o nome. É. O Laudo que deu a ideia, pessoal, fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho dessa planta. Eu acredito que ela é arbustiva, né Laudo? Ela não cresce muito, né? Tem um cheiro muito bom. É. Parece sido com o caderno da noite, né? O cheiro dela. É, um cheiro bem, né? Assim, que chama bastante atenção. Um cheiro bem gostoso. O mar está sendo erradicado aí por causa que está... Doença cítrica. É. Causando aí doença cítrica através da... Dessa... Dessa planta, dessa... Dessa espécie de árvore, né? Olha, tem bastante abelha também. Então, tem muita abelha, mas só que... Bom, eu não sei muito falar sobre o que acontece, mas para as abelhas, ela é muito importante. Pela florada, né? O cheiro é muito gostoso. E a chamada murta. Você conhecia, Laudo? Eu não. Não, né? De nome, não. Não, né? Então, gente. Essa aqui é uma planta aí que... É para o pessoal eliminar. Principalmente das propriedades rurais, né? Da cidade também. Olha, Daniel, a coisa aí que mostra é aquela planta ali, ó. Que está atrás da murta. Ah, é. Aquela ali é um... É um... É um cacto chamado de mandacaru. Ah, mandacaru. É. Aqui tem uma paineira aqui, ó. Que já se foi, né? Isso aqui era uma paineira? Isso aqui era uma paineira rosa. É verdade, cara. Vou até subir aqui, ó. De cima dela mostrar um pouquinho. Mais aqui, ó. Isso aqui é a paineira rosa. É uma paineira daquelas ali, ó. Vai. Chegou aí o final do seu ciclo de vida. E aqui a gente está bem próximo aqui à BR-369. Aí... O Laudo deu a ideia para a gente fazer o... O vídeo da murta, né? Pode escrever um papo aqui agora. É, aqui é a ruim subir. A gente vai ficar de seco aí e a gente volta. Mas o YouTube é isso, gente. A gente vai mostrando as cores e dados. Aí tem gente que gosta de ver. E essa aqui é a murta. Mostra um pouquinho mais de perto. Ó, ficou bem branquinha. Vou mostrar aqui que as abelhas polinizam bastante, você sabe? Essa planta aqui. E mostrar por dentro também, aqui como que é. Ela é uma árvore arbustiva, gente. Não dá para ver muito, mas tem muitos galhos, né? Se pega um pouquinho. Não dá para mostrar muito, mas se ela é uma... Uma árvore arbustiva. E aqui eu vou dar um giro aqui, ó. Ela está aqui no... E uma... Uma pagueira rosa. Laudo, vamos encerrar o vídeo aí, né? Valeu mais uma vez, Laudo. Até a próxima. A sua ideia foi boa aí de mostrar a murta, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.